Curtindo o motocristal cachorrinha. E aí? Vamos aí. E aqui está a nossa CBE Twister 250. Estalei o baúzão aqui para vocês verem. Agora nós estamos de boa aí nos bolinhos. Firmes, irmão? Só um minutinho. Foto fono. Motocristal. ö,ö. Foto fono,utena. Honz. Noite, noite inteira, três padres se curaram Eu vou me parar, mas eu sempre vou matar Muitas noites são todas iguais Todas iguais Sem pegar as placas A MT-03 Bonita, 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 bonita Vamos embora, mano A Ronda Motocristal, Cristalina Goiás 31 de agosto de 2019 A Rayabusa Tem até baúzinho pra moto aqui, ó Moto potente Mais de 340, 60 por hora E o baúzinho aqui atrás, ó O baú salva nós, né Aí, ó Salve, salve Até a próxima Waze em pé na estrada Se despedindo aqui do Motocristal É nóis, Queiroz É nóis Eita, vai, já filmagem aqui, ó E aí Pois é, hein Pena estrada em que arranha esse vídeo Com salve Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau